Música Esse Brasil do Amaral é um nome composto de uma parte da mãe, que é Brasil, e o pai que é Amaral. Mas esse nome Brasil da minha mãe foi um nome adotado por ela, porque ela não era Brasil. A minha mãe teve vários irmãos, e como houve no passado um incidente lá em Santa Vitória do Palmar e tal, que assim denegria um pouco o nome da família, o pai dela trocou os nomes dos dois últimos filhos, que era minha mãe e meu tio, então passou de um certo nome para Brasil. Então esse nome já não tem origem, vamos dizer assim, da minha mãe, na verdade. Amaral, sim, meu pai é Cramer Amaral, de Pelotas, uma família bem conhecida lá. E as pessoas me perguntam muito, porque eu nasci em Bagé, se eu sou da família Brasil, porque lá tem uma família Brasil muito grande e muito conhecida. E eu digo que não, eu não tenho nada daquele Brasil, porque eu nasci por acaso em Bagé, pelo fato que meu pai era veterinário, então ele foi começar a sua vida profissional na Secretaria de Agricultura na época e foi fazer a erradicação da sarna ovina em Bagé. Então eu nasci em Bagé, eu e meu irmão mais velho nascemos lá. Eu conheci Bagé naturalmente quando eu era criança, voltando para Bagé com meu pai, nessas andanças que ele tinha pelas fazendas, para fazer as experiências. Meu pai era cientista, era veterinário, mas trabalhava na área de ciência animal. Então eu conheci como criança, andava naquelas fazendas, aquele tempo não tinha hotel, eu sou um pouco mais velho do que pode imaginar. A gente andava para chegar em Bagé, a gente levava um dia, dois, e passava por várias balsas, porque não tinha pontes. E as estradas também eram estradas de terra, enfim. Mas eu fui conhecer Bagé aos 30 anos, quando eu fui construir uma casa de um amigo lá, como engenheiro. Então eu passei indo toda semana a Bagé durante um ano e meio. Eu pegava um ônibus às terças-feiras à noite e ficava lá no dia seguinte e voltava de avião. E eu passei a ter uma relação mais estreita. Nesse tempo eu fotografei muito Bagé, comecei a pintar muito Bagé, fiz muitas gravuras. Depois isso culminou em duas exposições, as duas no Museu da Gravura Brasileira, que é o único museu que tem todo o meu acervo de gravuras. Bagé tem a tradição mais importante, eu diria, brasileira, porque o Clube da Gravura, que foi fundado aqui em 1950, em Porto Alegre, era composto pelo Vasco Prado, mais de lá, de Uruguaiana, mas o Carlos Schlier, que é de Santa Maria, mas os outros componentes também, que eram do grupo de Bagé. Então é muito forte a tradição da gravura, aliás, da arte em geral. Eu sempre fui muito ativo, assim, culturalmente, sempre tive muito interesse pela cultura e por procurar coisas novas, experiências novas. Eu me lembro bem desse tempo, eu devia ter mais ou menos uns 13, 14 anos, e eu fiz um curso de taquigrafia. Eu cheguei a ser um dos taquíricos mais rápidos do Grande Sul, fazia 180 palavras por minuto. Mas nunca usei a taquigrafia na prática, só usei para colar na universidade, na faculdade, e me foi muito útil. E até aconselho, faça um curso de taquigrafia, porque o professor olha aquilo ali, não entende, então a gente pode colar à vontade. E nessa época eu ia ao centro, esse curso eu fiz num prédio que não existe mais, que hoje, onde é o shopping da Rua da Praia, é um prédio belíssimo, belíssimo. E eu me lembro que a gente, ao centro, recebia aqueles volantes, e eu recebi um sobre a Disneylândia. E era moda, a Disneylândia tinha começado a funcionar como uma empresa, né, mundialmente, assim, consagrada. E eu disse para o meu pai, eu gostaria muito de ir para a Disneylândia. E o meu pai disse, olha, o negócio é o seguinte, eu não vou te mandar para a Disneylândia, tu vai esperar um ano, tu vai fazer um programa de intercâmbio cultural, que eu tenho uns amigos meus, que os filhos lá do Rio de Janeiro fizeram, e tu vai fazer isso. Eu fiquei um pouco decepcionado, né, mas eu estudei, estudei inglês, enfim, fiz um exame, passei, e fui o primeiro do Rio Grande do Sul naquele programa, que chamava-se Youth for Understanding, que depois eu vim a presidir para o Sul do Brasil. E foi uma coisa, uma experiência que realmente determinou, vamos dizer assim, um bom rumo da minha vida, porque naquele tempo, falar inglês era uma coisa. Quando eu voltei dessa viagem dos Estados Unidos, coisa corriqueira, que todo mundo faz discursos hoje, havia todos os jornais de Porto Alegre esperando para fazer uma entrevista, um cara que ficou lá seis meses nos Estados Unidos. Foi uma experiência muito boa, porque foi a primeira visão de mundo que eu tive, assim, do mundo externo, de um outro mundo, né, de saber que o Brasil não era... Eu me lembro que eu tive uma experiência tão interessante, eu cheguei lá e fui escovar os dentes do banheiro, e vi uma pasta de dente de colinos, e eu disse para eles, mas no Brasil, colinos é do Brasil. Aí eu vi outra, colgate, fui ver todas aquelas coisas, nesse café, mas nesse café, isso é brasileiro, e os caras começaram a rir, né. A minha visão era que essas coisas fossem brasileiras, e não eram brasileiras, eram americanas. Eu sempre gostei de desenhar, pintar, enfim, mas lá eu tive realmente uma experiência muito fundamental, porque como eu fiz naquela época, high school, e eu era, estava no terceiro, segundo ano, o científico nosso, que seria lá o Junior High, a escola americana tem um sistema que eu acho fantástico, que a pessoa tem sete cadeiras por dia, todas as sete cadeiras por dia, sendo que três são obrigatórias, que é Educação Física, História, ou Política Americana, e Inglês. Essas são as cadeiras obrigatórias, Educação Física em primeiro lugar. As outras a pessoa pode escolher. Como eu ia perder este ano, eu não tinha, naquele tempo não tinha correspondência, esses programas não tinham correspondência, pelo MEC, enfim, então eu sabia que ia perder o ano, resolvi facilitar a minha vida. Fiz as cadeiras obrigatórias, e fiz mais outras, uma que já pronunciava que eu ia ser engenheiro, que era desenho técnico, a outra era pintura, e as outras duas eram enemo mais do que que eram. Mas, enfim, e nesta aula de pintura, eu fui muito, muito bem aquinhoado, porque havia um professor que era muito importante nessa época, aliás, nos Estados Unidos, chamado Ford Kaiser, ele era um grande artista, ele levava grupos para a Europa, era um cara apaixonado pela pintura, e ele foi meu professor de pintura. Mas a aula não era só de dia. Naquele tempo lá, naquele tempo parece que estou falando com o Nenhum Jesus Cristo, no Evangelho, mas em 1967, já faz quase 60 anos essa brincadeira, quase, é, 60 anos, 50 anos, havia um grande número de analfabetos nos Estados Unidos. pessoas de... já havia 5% de analfabetismo, e para eles era um número horrível, né? E essas pessoas analfabetas, em geral, estavam na casa dos 30 aos 60 anos. Eram pessoas que tinham morado no campo, não tinham estudado. Então, para essas pessoas, tinha a high school noturna. E eu podia frequentar a high school noturna também. Ali a gente fazia a minha aula de dia, que era uma aula só de uma hora, à noite eu fazia 2, 3 horas de arte. E isso foi muito bom, porque era um estudo dirigido, estudava, assim, em cada mês, uma escola. Vamos dizer, hoje nós vamos estudar o impressionismo. O que é que é o impressionismo? Então, eu mostrava os principais ícones do impressionismo, Monet, esse pessoal todo. E a gente pintava um quadro, copiava um quadro desses, e depois, nos outros 15 dias, a gente fazia um quadro a maneira de Monet, ou a maneira impressionista. Por força da minha atividade com o Youth for Understanding, eu ia muito ao Rio de Janeiro, porque essas turmas partiam de lá, as turmas, eu levei muitas turmas para os Estados Unidos, levava e trazia. E lá, eu entrei em contato com a Sociedade Brasileira de Belas Artes, a qual eu me filiei na época, e foi muito bom, porque eu tive professores bons, Maza Francesco, eu tive Aurélio Danancur, Sansão Pereira, que me ajudaram a entender a pintura, e foram meus mestres. Eu ficava, em geral, assim, 10 dias, 15 dias, num mês, no outro mês, mais cinco, e eu fui travando conhecimento com esse pessoal. Isso que criou, você criou ali uma tradição, vamos dizer assim, um caldo na minha pintura, você criou uma tradição, que depois, mais tarde, veio a se consolidar na Academia Brasileira de Belas Artes, na qual eu ingressei, na cadeira de Cavalcante. Isso foi em 2010 que eu ingressei. Eu me lembro que o meu pai queria muito que eu fosse engenheiro. Ele dizia, tu tens muita capacidade de montar esses brinquedos, etc. tu devia ser engenheiro. Eu, na verdade, eu não queria ser engenheiro, inicialmente. Eu vim a ser, gostei muito, e tive uma profissão bastante profícua. Mas a minha ideia, eu tinha uma vontade muito grande de ser piloto de avião, ou diplomata. E o meu pai me disse, eu disse, olha, eu acho que tu não deveria, porque a vida de diplomata é uma vida muito complicada, o sujeito não cria raízes familiares. E piloto também não, é um negócio que não é. Entendeu? O meu pai viajava muito e viajava, compreendeu um pouco dessa rotina. E tudo bem. Quando eu fiz no Colégio Rosário, o meu teste vocacional, apareceu que eu deveria ser psicólogo. Era tudo, você tem que ser psicólogo, ou alguma área, assim, humanística, talvez advocacia. E eu gostava de advocacia, achava que era, eu tenho um filho advogado, um filho doutor em direito e tal, depois posso contar como é que aconteceu isso. Mas eu não, eu me lembro naquele tempo, era o tempo da ditadura, o direito não tinha, o direito não tinha muito direito. A profissão não podia ser exercida na plenitude, então havia pouco campo. E se dizia assim, olha lá no edifício Santa Cruz, ou lá no edifício não sei o quê, tem um cara que era assessorista com um anel de advogado. E um dia eu fui lá e de fato, o cara era advogado, mas ele não tinha conseguido emprego. Era uma época em que se buscava muito a engenharia, porque era um milagre econômico, no tempo da ditadura. E nesse ano, de fato, tinha uma grande exigência de solicitação de engenheiros. E eu fiz engenharia um pouco por isso. As pessoas imaginam que a engenharia não tem a ver com a arte, o arte não tem a ver com a engenharia. Na verdade, a engenharia e a arte não dependem, vamos dizer assim, elas não são construídas por uma linha de pensamento. Elas estão na pessoa, são imanentes. Quer dizer, o fato de ser artista, eu gosto muito de escrever, gosto muito de música, gosto de tocar piano, eu falo alguns idiomas. O fato de ter essas coisas não te proíbe de ser engenheiro, o fato de ser engenheiro não vai te proibir. Exatamente. Eu fiz uma empresa, essa empresa ainda existe, a rigor ainda existe, mas ela está desativada há mais de 15 anos, porque com o tempo eu me desliguei da engenharia e fui trabalhar mais na área da arte, mas não na arte, somente a arte da minha pintura, enfim, que muito me ajudou a sobreviver, enfim, mas não foi, naturalmente, o carro-chefe, o carro-chefe foi engenharia, foi o que permitiu que eu educasse meus filhos, que eles morassem no exterior, tivessem as suas experiências, que hoje sejam pessoas, vamos dizer assim, muito qualificadas no mercado, tenho sete netos, eu acho que fechou a fábrica agora, parece que agora a fábrica está fechada. Eu nunca tive, vamos dizer assim, muita sorte na engenharia, no sentido de pegar um bom momento, porque no momento que eu me formei a engenharia estava muito mal, muito difícil. Eu casei com a filha do engenheiro, que era um grande engenheiro em Porto Alegre, um engenheiro respeitável, o Ivo Riso, e tinha uma grande empresa, então isso facilitou a minha vida, foi uma verdadeira escola para muitas pessoas, eu absorvi essa escola. E depois eu fiz a minha empresa, eu fiquei muito pouco tempo com ele, porque eu queria realmente, nunca consegui trabalhar para os outros, sempre para mim. E fiz uma empresa, fiz muitas obras, teve um bom desenvolvimento, mas chegou um ponto em que eu vi que ia ficar muito complicado, eu resolvi então assumir a minha parte de curadoria, a parte de pintura, que eu gosto muito. Eu nunca tive, nunca procurei nenhuma presidência, nenhum cargo político, eu nunca procurei, eu sempre fui procurado. Nunca, o único cargo que eu quis e que eu conquistei foi a direção do Marx pela primeira vez em 97. eu vi o Marx de uma forma, o Marx estava muito mal equipado, o prédio caindo aos pedaços, enfim, aquelas campanhas miseráveis abraçando o Marx, etc., que não dão em nada, e eu achava que tinha que ser feita uma coisa mais grandiosa. Na verdade, quando eu assumi o Marx, ele já estava em reforma, a reforma não foi um mérito meu, ele estava no início da reforma. E o governador da época me convidou, através do secretário Boeira, exatamente porque eu era artista prático e era engenheiro, então com esse olhar eu podia talvez ajudar alguma coisa, em alguma coisa. E eu acho que eu pude fazer um grande trabalho para o Marx naquela gestão. Eu fiquei muito feliz por aquele convite e foi o único cargo de objetivo que eu assumi na minha vida, além da minha empresa naturalmente, que eu queria, que eu desejava. Nenhum outro nem o Sintuscom, nem o Leopoldino, nem nada, nem FederaSul, nada, FederaSul não, FederaClubes, nada disso eu procurei, sempre me procuraram. O Marx, ele pela primeira vez, na verdade, ele conseguiu um status museológico internacional, porque foram colocadas ali todas as condições necessárias para que o museu pudesse receber obras do exterior, grandes exposições, e começaram a vir as grandes exposições. uma exposição que eu trouxe na minha segunda gestão foi Rodin, foram peças do Rodin, depois eu trouxe as tapeçarias francesas e meus sucessores e o meu antecessor, que foi meu sucessor também, porque eu passei, voltei, também fez um grande trabalho trazendo exposições que eram possíveis de vir, porque atendiam as condições de Facility Report, que é um documento internacional que regra essas condições mínimas de museu. Nós estamos em termos bicudos, não preciso dizer, quando eu não tinha nenhuma vontade de dirigir o Marx nessa oportunidade, eu até trabalhei muito para que esse governo pudesse ser eleito, enfim, e o secretário Toru, que é um amigo meu de muito tempo, e nós entramos juntos na vida política, o Estado, quando da minha primeira gestão do Marx, eu dirigi o Marx, e ele dirigiu o Instituto Estadual de Música. Então, ele me convidou, eu aceitei, ele pediu que eu ficasse, porque ele achava que precisava, vamos dizer assim, de uma boa orientação no Marx, eu já tinha bastante experiência, aceitei. E eu estou gostando muito, porque é uma outra época de muito desafio, nós estamos com problemas hoje de exercer a Lei Rouanet, porque as empresas não tendo lucro, elas não podem exercer a Lei Rouanet, então isso não permite que a gente possa trazer grandes exposições, fazer grandes voos, então mudou muito, a nossa política hoje está voltada para exposições em parcerias, nós temos parcerias com o Instituto Goethe, por exemplo, temos alguma coisa com o MASP, com a Fundação Tomi Otá, que a gente está sempre planejando coisas para o futuro, mas em princípio exposições que já venham patrocinadas. E no plano interno da manutenção é a minha grande preocupação, o museu é assim, uma fechadura estraga, eu já mando arrumar na hora, porque se não arruma na hora, outro dia, outra fechadura, outro dia o telhado, quando vê caiu a casa. E eu estou muito preocupado sempre com isso, eu sou um chato lá dentro em relação a esse assunto, e vai ter uma reforma agora, no Parque das Cidades vai haver uma reforma da cobertura do museu, que já está apresentando fadiga, sinais de fadiga. Essa verba está garantida pelo Parque das Cidades, mas está, esse trabalho todo, essas coisas do Estado são muito demoradas, as coisas de Estado, a contratação dos projetos, a contratação da obra, isso é muito demorado, é tudo muito demorado. Então, espero, até o final da minha gestão, agora, iniciar e terminar essa obra. Olha, o critério de seleção dos nossos talentos, para mim, ele é totalmente, se dá totalmente ao acaso, até diria assim, porque às vezes eu vou a uma exposição, não queria ir, não tinha tempo, não estava com vontade de sair, e descubro ali um talento. Alguns já eram talentos, mas não tinham visibilidade, né? Eu sempre, eu tenho a impressão, foram muito bem aí, essa coisa do mercado com o dono e tal. Eu estou muito cansado de ver as nossas galerias, nossos museus, sempre com os mesmos atores, os mesmos artistas, o fulano, o ciclano, é sempre a mesma coisa. Então, parece que não renova. E isso não é bom, porque essas pessoas, depois elas vão desaparecer, como todas, né? E nós não vamos ter uma geração nova de artistas, pelo menos visivelmente conhecidos. eu acho que a gente tem que incentivar um artista jovem, porque ele não é menos que o artista mais idoso. O artista jovem, ele é muito mais, porque ele é, no momento que se descobre uma pessoa que tem talento, nessa idade de 20 anos, 30 anos, essa pessoa é muito mais promissora em revelar um talento maior ainda, ou desenvolver esse talento, que alguém que a gente já conhece, que está dentro do mercado, ou que está dentro dos museus, e cujas exposições se repetem nos museus. Estou falando isso sem nenhuma falta de critério, porque esse é o pensamento meu, e eu acho que tem que fazer isso. Eu gosto muito, eu sempre fiz muita curadoria, por encomenda, me pedem, enfim. Hoje isso está restrito por causa da minha atividade no museu. Então, eu não tenho, eu não tenho, eu posso fazer isso, mas eu não tenho tempo para fazer isso. então, fica bastante restrito. Um ano atrás, dois anos atrás, me apresentaram um artista que eu achei o trabalho dele assim, uma coisa simplesmente perto de Goia. Então, é um desenho feito, ele faz desenhos desse tamanho, com uma caneta Bic, com a ponta e com uma lente, uma lente, para poder conseguir aquele efeito de sombra e luz. Chama-se Alexandre Garcia. Eu convidei ele exatamente para fazer uma exposição no Marx, porque aquilo ali simplesmente é coisa de museu. Não é um artista para estar colocando só em galeria e não é um artista para ser substituído por um outro artista conhecido que já fez a sua exposição. Então, eu fiz uma curadoria para ele. Antes, nem cobrei. Era uma pessoa que não estava em condições, não cobrei. Tanto que eu gostei que eu trabalho. Eu gosto muito de incentivar e acompanhar o crescimento de artistas novos. Então, isso é uma prática na minha vida. E também atendeu os mais, como eu fiz uma curadoria no ano passado, foi uma grande exposição no Santander Cultural, sobre a obra do Vasco em desenhos. Isso me foi solicitado para a família por ocasião dos 100 anos do Vasco e eu aceitei esse desafio. Foi um trabalho comissionado, mas ali se tratava de colocar aquilo de Vasco que não era conhecido, que são os desenhos. As pessoas conhecem as esculturas, os desenhos não. Eu diminui um pouco o meu ritmo da pintura, mas não em função da questão de me ocupar mais com as questões do museu, curadorias. É porque eu nunca fui um pintor constante, eu nunca fui uma pessoa que pintou profissionalmente, por causa da engenharia, mas era uma coisa de noite eu chegava e pintava. Hoje de noite eu chego em casa e eu quero dormir porque já não tenho mais aquela idade de 40 anos, chegava em casa e continuava trabalhando. Mas eu nunca deixei também, nunca deixei. Eu tenho uma exposição marcada esse ano para outubro, na Galeria Gravura. Me convidaram, são os 20 anos da Gravura, eu já te fiz uma exposição lá e eu gosto muito de temas de viagens em que eu sempre viajei muito e eu tive agora, há um mês atrás, eu voltei na República Tcheca e revivi aquela coisa toda lá. A minha ideia era fazer uma exposição mais temática sobre a República Tcheca. É muito bom, seu avô. Eu tenho sete netos e desses netos eu acho assim que na prática eu acho que quatro já mostram um talento bom para a pintura. Em especial, eu tenho um neto que mora em São Paulo que ele é muito vivaz nessa questão da arte. E depois o meu neto aqui também, o João, o homem, o neto homem mais velho, com quem eu tive uma convivência muito maior do que os outros netos porque eu levava para a escola. Durante dois anos eu levei o João, perdão, trazia da escola duas vezes por semana. Então eu tive uma relação mais próxima que hoje não é mais possível por causa dessa atividade. As minhas netas também, mas enfim, esses dois se revelaram mais talentosos. Há um, assim, vamos dizer, um olhar bem rápido, um olhar bem, um pouco crítico, mas bastante rápido. Eu acho que esses dois têm um jeito. O relacionamento, ele vale como qualquer outro relacionamento. Não tem, vamos dizer assim, uma predominância, vamos dizer, da psicanálise sobre uma relação ou vice-versa, eu acho que não. Cada pessoa tem seus interesses. Essa questão do alemão que tu falaste aí, até parece que eu falo alemão. Eu estudei muito, eu gosto muito de idiomas, esse é o meu grande hobby, hobby são os idiomas. Eu falo cinco e meio, cinco idiomas e meio, eu domino. O meio é o alemão. Porque, e acho até que não é nenhum meio, acho que um pouco é menos, é uma curiosidade que eu tenho. Realmente, eu tenho muita vontade de, eu viajo muito, então, eu acho muito bom quando chega no lugar, pode-se falar o idioma do lugar, quando se pode ler. E eu aprendi essas línguas até relativamente tarde. Eu fui aprender francês com 40 anos, mas durante 10 anos eu não li nenhum livro que não fosse em francês. esse foi o objetivo, né? E fui para a França e fiz curso e li muito e fiquei, vou ser bem inteirado. Depois, bem mais tarde, fui aprender italiano. Também fiz o todo, fiz proficiência em italiano pela Universidade de Siena. Também estudei muito italiano, não tanto quanto francês. Depois veio o alemão, já estava cansado. E assim ficou pronto. O que é isso?